Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje está sensacional, é aquelas 10 perguntas que a galera faz para a empresa que é FIA E eles trazem aqui nas redes sociais, nós vamos ver aqui como é que funciona aqui galera Como é que foi a escolha dessas perguntas aqui, vamos deixar a nossa opinião, vocês vão deixar de vocês aí O que vocês acham, vamos interagir aqui nisso daqui, beleza galera Porque tem muita coisa aqui interessante e tem muita coisa que não é interessante, tá galera Mas vamos lá, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui a pergunta aqui, a primeira 1 aqui ó Você vai adicionar um tipo de chefe no fim do bunker? Por isso, se matares ficais com um peito melhor, pô, o peito melhor do que o vermelho Na verdade, uma caixa melhor do que aquele caixote lá do cupom vermelho, beleza? Como um chefe especial, e tens o bilhete do chefe zumbi Isso seria fixe, o bunker ficaria muito mais engraçado Aí vamos ver a resposta deles aqui ó Sim, queremos adicionar esse tipo de chefe E certamente vai aparecer no jogo um dia O que que acontece? O que eu entendi aqui, e achei muito top essa pergunta Você invadiu o salão 1, salão 2 e salão 3 Você zerou Aí você automaticamente tem um mestre lá Tem um zumbi, vamos dizer O Big One Você derrotando o Big One Você vai ganhar um cartão Z E você vai ganhar um caixote especial Com várias armas, vários equipamentos Médicos Arma de fogo Arma de mão Roupa Pô, vai ouro É alumínio É tudo Eu achei muito top essa pergunta E a KF confirmou que tá querendo implementar isso no jogo Realmente vai ser muito top Tá na hora de ter mudança de atualização É porque o jogo está precisando O jogo está ficando cansativo, entendeu? Muito repetitivo Principalmente pra quem está full, tá? Eu, por exemplo, galera Pra trazer conteúdo pra vocês Tô suando, entendeu? Porque a gente tem que estar sempre inovando, entendeu? Trazendo umas paradas diferentes Aí uns vídeos diferentes Beleza? Top demais Galera, é o seguinte Meus vídeos de ontem foram legais de visualização Se você não assistiu Dá um pulo aí no canal Assiste os vídeos de ontem Dá um ok aí Beleza? Conto com o apoio de vocês Vamos pra segunda pergunta Vai implementar mais táticas para o jogo Como colocar armadilha ou armas de dardos Para induzir o efeito paralisante Lento sobre os inimigos Além disso O colarinho e o zumbi Era divertido Esperava que fosse um item permanente Beleza? Vamos ver a pergunta aqui A resposta da KF E a gente Vem com a nossa opinião, tá galera? Não repara o erro aqui Porque a tradução do Facebook é complicada, tá? Mas vamos lá Mais uma vez Sim Estamos a pensar Não só nas armas de dardos paralisantes Mas também em dormir Provavelmente ainda Há cientistas Que desejam estudar zumbi raros E nós vamos ajudá-los O que que acontece aqui? Mais uma vez Que o nego já fez essa pergunta pra ele, beleza? Eles estão com a intenção sim De trazer isso aí Tem seu nome Se você for lá no teu inventário lá Tem até uma parada de química Entendeu? Uma parada, uma bancada de química lá Que pode ser que De repente possa estudar algum zumbi Eu achei da hora a pergunta Achei muito top Pô, se você paralisar um zumbi Você de repente Jogou um dardo ali no Big One Que tem você Ir farmando e farmando Que vamos dizer que fica um minuto ferrado Um minuto dormindo Aí depois volta Você pega Mete outro dado Aí você zera aquela floresta É... Aquela floresta Estava prejudicada lá Cara A floresta mais rívia do jogo E você consegue limpar ela Achei interessante Poderia implementar no jogo Ficaria muito da hora Mas acredito Se isso vier Vai ser muito Muito lá na frente Beleza? Achei maneira essa pergunta aqui Agora vamos pra terceira pergunta Também houve um ponto Em que havia grande variedade de itens Pra comprar na loja Você costuma Você costumava ser capaz De comprar uma arma Única de sua escolha Bem como suprimentos Por que isso daí mudou? Vai trabalhar na loja em breve? O que que acontece? Vamos lá Mudou porque continuamos Fazer experiência com a loja Para torná-la melhor Porque sim Estamos a trabalhar nisso O que que acontece galera? Eu me lembro muito bem Que eu recebi um patrocínio E eu troquei em ouro Porque na época Você comprava arma com ouro Abrir os caixotes com ouro Só galera Que teve uma atualização Logo em seguida E mudou isso Você só poderia comprar O galão de combustível Pedra e madeira Pô, fiquei bolado na época Fiz até vídeo falando pra vocês isso É... Por que galera? Tem muita gente hackeando Aí eles conseguem Hackear o ouro Aí ia trocar por caixotes Aí eu só acredito Eu que a Kefi Fez essa mudança aí Porque a Kefi quer dinheiro Quer ter uma receita Para poder investir mais no jogo Então tirou essa opção Então você só consegue Comprar aqueles itens lá De arma De tanque Essas coisas Se você gastar Dinheiro Vivo Vivo Colocando gift card E comprando as paradinhas lá Beleza galera Eu achei essa pergunta Muito interessante Só que eu consegui Me embolei um pouquinho Para traduzir ela Para vocês aí Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vai ter alguma textura Para a nossa moto Como as coisas Da nossa nacionalidade Nossa nacionalidade Para identificar no multiplayer Boa ideia Nós tínhamos o mesmo Que queremos Ter essa característica No nosso jogo E deve ser aceita bem Há tantos jogadores De diferentes países Que jogam o nosso jogo É mesmo Porque você tem Na moto lá Você consegue pintar ela Com os Estados Unidos Pô mas podia ter Textura do Brasil Pô imagina uma moto Com um tanque do Brasil ali A beleza que ia ser Aí vem uma da China Vem uma do Japão Aí vem uma da Argentina Pô galera Ia ser muito top Porque você ia conseguir Identificar as equipes Entendeu Pelo nome ali Quando vier o multiplayer Pô caraca Pô tubarão a lenda É de qual país Pô aí a galeria É do Brasil Porra O Michael é de qual país E o Michael é daqui Do Canadá E assim vai galera E assim vai Achei muito interessante Essa pergunta Tá de parabéns Beleza Agora vamos lá Podemos reparar O velho caminhão De recolha Para tornados Um projeto Como helicóptero A TV E etc Podemos ir No novo evento Galera Essa pergunta Teve mais de 50 vezes Tá Estamos a planejar A mudança No velho caminhão De recolha E até mostrar Uma arte Com uma nova versão Há algum tempo É complicado Até mostramos Uma arte Né galera Realmente Mostrar uma arte Um tempo atrás Você poderá colocar Em diversos lugares No mapa Do jogo Ou até mesmo Excluir Eu estou abrindo Um espaço Para deixar de decoração Ali na minha Na minha base Mas Você não será capaz De repará-lo E dirigir Para diferentes locais Aquilo ali galera É um entulho A verdade é que Aquele caminhonete Ali na nossa base É um entulho É uma ocupação De espaço Eu não sei Por que Que colocou aquilo ali Se a gente Não vai poder utilizar Para outras coisas Não sei por que Colocou aquilo ali Galera Beleza Mas vamos lá Vamos na sexta pergunta Como dissem nesta semana As quarta-feiras Pedem ao DEV Que digam que Vamos ser capaz De torturar os jogadores Para obter informações Na base deles Ou lá O que é isso? Isso significa Que vamos ser capazes De fazer refém Um jogador de verdade Por um tempo limitado Então eles são libertados Ou escapam Aí vamos A pergunta aqui A reação A essa resposta Foi Amusiva Amusiva Parece que muitos jogadores Estão interessados Neste recurso Tudo é possível Mas primeiro Vamos começar Com os personagens NPC Deve ser os boots Tá galera O que acontece? Semana passada Rolou o lance Da cadeira De tortura Então a galera Tá louca Querendo saber Da cadeira de tortura Entendeu? Aqui ele tá falando Que vai ser incluso Mas provavelmente Nos boots Não no modo online Ainda Mesmo porque o modo online Não veio Tá complicado Nunca vi esse modo online Tá difícil Mas foi interessante A pergunta aí Então aqui Eu fiz já responder O que vai vir Mas não no modo online A princípio Tá galera Só no esboot Vamos lá Quando as armas Ficam sem durabilidade Parece que ficam sem munições Quando eles ficam sem durabilidade Pode ser usada Como uma arma Confusão por um pouco Confusão por um pouco Beleza Vamos ler aqui Vamos ler aqui Eles podem ter Eles podem ter dica Dizendo Sem munição A boa para nada Mas vale usá-lo Como uma arma Confusão Edit Eles podem ser usados Novamente Se a munição Forem feitas Mais uma vez Refeita Eles tem A meia durabilidade É Galera Confundo aqui Galera Desculpa aí Mas vamos lá A durabilidade Das armas Pode ser considerada Como uma munição Quando machados Lágrimas de craque E árvores E armas de fogo Lágrimas de fogo Não temos a certeza De sobrecarregar A nossa interface Como diferentes tipos De munições Por isso Não há uma pequena Possibilidade De implementação De tal funcionabilidade O que eu entendi Lá em cima Que o rapaz Perguntou Ao invés Da arma acabar E sumir Você conseguir Fabricar Novas Novas munição E colocar na arma Ou até mesmo Usar essa arma Como coronhada Você bater com ela Como se você estivesse Batendo com um facão Alguma coisa desse tipo Eu acho Muito interessante Você poder fabricar As munições Mas aqui Fiz já deixou bem claro Que isso daí pode pesar Muito o jogo Então eles preferem Botar a arma já carregada Acabou a arma Vai embora Do jeito que tá Galera Não precisa mexer Tá muito top Tá de parabéns Se mexer de repente Pode pesar E os aparelhos Que tem um Android Inferio aí Ao jogo A capacidade que o jogo Pede Pode ser que dê problema Quanto mais pesado Ficar Pior Tá galera Então do jeito que tá Tá muito top Haverá desastre No jogo como terremoto Tsunami Etc Uma vez que você Quer tornar o jogo Mais realista Ainda não pensei nisso Último dia Em locais da terra Não são típicos Para terremotos Tsunami Etc Podemos contar Uma horda De mortos vivos Como um desastre Local Que incomoda Todos os dias Se nos terremotos Tsunami Será que dará Alguma nova experiência Os jogadores Ou apenas Irritar Toda a gente Pense bem É eu acho Que não tem nada a ver Terremoto Tsunami Com o jogo de zumbi Entendeu O fim do mundo Já chegou ali O zumbi já tá derrotando Todo mundo ali Atacando todo mundo Não precisa de mais Acrementar Mais nada Nessa parada aí Uma perguntinha Meio sem lógica Tá galera Não curti Não curti Beleza Mas vamos que Deixo a opinião de vocês Claro Respeito De coração Beleza Pode acrescentar A capacidade Para os jogadores Que nos usarem Armas Como as duas mãos Em uma Em vez de uma Aqui tá dizendo o que Usar arma Casas duas mãos Tipo assim Pegar facão Nas duas mãos Entendeu Porque tem arma de fogo Que você já usa Casas duas mãos Algumas armas São consideradas Com uma mão Outras com duas mãos Por exemplo Se você Pegar uma katana Nas duas mãos Você vai ficar Mais devagar Entendeu Qual é o grande Uso dele É realmente Se você ficar Com os dois facão Na mão Provavelmente Você vai ficar devagar Mas tem vários filmes Vários jogos Os caras usam Os dois facão Ali E habilidoso Pra caraca Mas realmente Tem arma de fogo Ali tipo uma glock Parece que o cara Usa as duas mãos Entendeu Tem várias paradas Que usam as duas mãos Mas Outras não Beleza A pergunta aqui Foi mais ou menos Mas tá maneiro Vamos lá Vamos na última Pergunta aqui galera Porque essa pergunta aqui É interessante Como na última pergunta Ao dev Você vai dizer Que vamos ser capazes De personalizar O nosso helicóptero Que seria a moto Tá galera Então você vai adicionar Um CDK Um CDK Porque vai ser tão útil E engraçado Quando o multiplayer Estiver Fora porque Estamos podendo montar O nosso amigo Por perto Montar o nosso amigo Pode ser incrível Mas temos Que determinar O multiplayer primeiro Para dizer Se isso vai ser possível Adicionar no jogo CDK galera É o seguinte Tem umas motos Que do lado Você encaixa Uma parada ali Dá um suporte Tipo uma mini carretinha Ali Entendeu Um bagageiro Tipo um bagageiro Que cabe uma outra pessoa Antigamente tinha Muitas essas motos Entendeu Tinha muitas essas motos Então ali dá para você Carregar um amigo seu Tipo assim Vocês vão invadir o bunker Vamos lá Aí pô Tá eu e Kire Porra Kire Vamos invadir o bunker Chega aí na minha moto Eu vou pilotando a moto Ele entra ali No CDK Seria massa Chegar junto lá Ele não ia gastar combustível Você vai gastar minha moto Cara Muito top Essa pergunta aqui E se realmente Vier para o jogo isso Seria massa demais Então galera Eu gostei muito Das perguntas Uma das melhores perguntas Que teve no É Em todo esse tempo aí Deixa no comentário O que vocês acharam aí galera Porque vai ajudar demais Vai ser top demais Beleza Conto com o apoio De todo mundo aí Tomo junto Abração Fui 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 Obrigado.